Hoje estamos aqui no mesmo local, mano, porque tipo assim, o gigante não desistiu daquela menina, mano, eu já falei Ô, o cachorro que eu atraí de mim no último vídeo, você viu o que? Ô, corra pra mim, eu vou caí de boca lá no chão, com a raça, tem meu queixinho lá Mano, eu vou falar a real pro gigante, se não parar com essa menina, vai aparecer o pai dela, vai dar problema pro nosso lado Eu não quero meu... Não, a mãe dela, você já viu que é louca? Você já viu? É, imagina o pai Você tá maluco, você tá maluco Ó, qual que é o Instagram aí do Pernas de Pau? O teu Instagram? Fala aí pra galera aí Pernas de Pau, FC, Underline, PDP Oficial Não, não, é Pernas de Pau, FC, Underline, PDP Oficial Isso aí, isso aí Você é com o meu lá que é arroba, Bob Soja, FC Pô, nós bateu um milhão, cara Nós bateu um milhão, bateu um milhão Bateu um milhão, bateu um milhão Ó, e seguinte, vai sair um vídeo aí no canal aí, da nossa comemoração do nosso churrasco Ah, minha comemoração já tem, né? Ih, não, só que a que você prometeu, o que que é? Tchau, cabelo O C é dreads, mano, o C é pintar, C é pintar E o Castor pintar a barba, que eu não esqueci, cara Eu não esqueci, eu? Eu vou gravar dois vídeos por dia Pra eu que morro, mano Eu não consigo ficar, deixar meu cabelo desarrumado Imagino ficar sem, mano Não, não, já era, mano, ó, gigante Ó, seguinte, cara, você falou que quer fazer uma serenata agora pra ela, né? Não, eu vou fazer uma serenata E se ela vim com aquele cachorro? Serenata, você tem certeza, gigante? Eu vou embora, eu vou embora Serenata Mas vai fazer uma serenata pra ela ou pro cachorro? Porque ele tá precisando de carmante? É o cachorro Não, o cachorro é a mãe dela, né? É, os dois, é os dois Eu não queria falar, mas é que fala Não, tem que falar, é a verdade, é a verdade É tudo realista esse trem aí, ó Olha aqui, ó o gigante, ó, é o seguinte, cara, ó Vamos dar uma ensaiada aqui, né? Não, ensaiar aqui perto da casa dela Vamos mais longe, né? Não, ó, sem miguelar Eu sou beatbox Sem ser chorbo, mano, ó O cachorro, ó, peraí, 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 ó Ó, peraí, peraí, ó Seguinte, vamos organizar Vamos organizar, vamos organizar Ó, o CR7 é no beatbox, mano É no beatbox, no violino Não, você é dançarino Você é a segunda voz Você é a segunda voz Já é, ó, gigante, você é a primeira voz E você é o cara que encena, entendeu? Vai, ó, um teste básico, então, vai, ó Ó, mas, ó, baixo, gigante, baixo Sem spoiler, vai Dona Maria Marulja Do seu namoro a sua filha Marulja Me desculpando a ousadia Essa menina é o desejo do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Aí, tudo pronto Tudo pronto Se jogou fora o pincel Dona Maria Olha aqui, não Outra música Vai, o repertório Eu vim aqui só pra te ver Outra música Aqui é lá que você tava Aqui é lá Dona Maria Eu vim aqui só pra te ver Só pra te ver Tô falando Vai, para não Os caras pararam Bom, cachorro, a percussão tá fraca A percussão tá fraca É muito talento Que nós para pra ver Vai, vai, vai Beatbox 3, 2, 1 Valerina dos Faustos e ação Eu não sei se você tá fazendo Vai, vai, vai Vai, vai Dona Maria Maria Eu vim aqui só pra te ver Só pra te ver Dona Maria Dona Maria Eu vim aqui só pra te ver Só pra te ver Eu queria te falar Que eu amo a sua filha E um dia, se Deus quiser, ela vai ser minha Ei Dona Maria Ei Dona Maria Ei Dona Maria Ei Dona Maria Eu dançaria nota 10. Agora a última hora que nós vamos chegar lá. A última, só pra ver se nós tá no ritmo. Então vai. Mas baixa em baixa em gigante. 3, 2, 1 e ação. Dona Maria. Maria. Eu vim aqui só pra te ver. Maria. Dona Maria. Eu vim aqui só pra te ver. Dona Maria. Amo sua filha. E se Deus quiser um dia vai ser minha. Mais uma. Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria. Sua filha vai ser minha. Mais uma vez. Dona Maria. Dona Maria. Sua filha vai ser minha. Tá bom. Agora é pra ela. Agora é pra ela lá. Agora é pra ela lá. Senão já vai chegar cantando. Um, dois, três. Galera do Pascal. Dona Maria. Dona Maria. Eu vim aqui só pra te ver. Dona Maria. Mas uma vez. Eu vim aqui só pra te ver. E é o quê? Dona Maria. Dona Maria. Ela saiu. Vai lá, gigante. Vai lá, gigante. Vai lá, gigante. Dona Maria. Espera, gigante. Espera, ela vai chamar a mãe dela. Espera, espera. Espera. Ela vai chamar a mãe dela. Ela vai chamar a mãe dela. Dona Maria. Nossa, é a mãe dela, é a mãe dela É a mãe dela, é a mãe dela Ela tá brava, gigante Olha aqui, a outra, a outra Não, essa não Dona Maria Dona Maria Você tá namorado, sua filha Essa menina é um desejo de céu Que já pintou e jogou fora o pincel Agora eu fiz uma música pintada no seu filho Ah, você tá linda Ah, meu amor Ah, meu sorriso Ah, meu paraíso Ela gostou, ela gostou Ela gostou Ela gostou Ela gostou, chama Luana agora Chama ela agora Chama ela agora Chama ela Nossa Nossa Nossa, moeou, moeou Moeou Nossa, mano Moeou, moeou Eu achei que ela tinha gostado Moeou E agora, gigante? Eu achei que ela tinha gostado, cara O que? O que? Aqui Moeou Moeou, literalmente Meu celular, mano Meu celular, moeou tudo E agora, cara? Moeou, cara Moeou Ih, gigante Tô chorando, mano Tô chorando Vai pra outra, vai pra outra Deu zebra Mano Manda outra, você não tem pra conquistar Ô, mas foi igualzinho a outra, Castor Foi igualzinho, cara E agora? Eu tava gostando Não, mas eu acho que você tá agindo errado, cara E se fazer igual o Alex lá, se for na casa dela pedir com licença pra entrar lá, mano? Pra conversar com ela Pra conversar com aquela mãe, aquela mãe lá Na moral, ainda vou conseguir sair Não, olha aqui, manda mensagem pra ela Então, olha aqui, olha aqui Olha aqui, gigante, eu já sei Manda mensagem pra ela e pergunta o que a mãe dela tá falando pra ela Não tá, não Olha aqui, manda mensagem pra ela e pergunta o que a mãe dela achou Aí, se ela falar que não gostou, tenta conversar com a filha dela aqui agora Não, não, não Tenta conversar, tenta conversar, ué Tenta conversar, só na tua praia Tinha que estalhar e deixar só o do campo Manda mensagem, manda mensagem Manda mensagem, manda mensagem Mandou? Mandou Vamos esperar então, vamos esperar então Olha aí, se morreu tudo, Zé Olha aí, se morreu tudo, Zé